Eu já não vi mais nada, só escutei já o tiro. A esquadra que está aqui numa péssima com a própria menina esquadra, é pensão que está mesmo ali. O bandido que esteve lá em cima andou com uma AK com dois carregadores. Onde é que ele tirou isso? Um inspetor-chefe da Polícia Nacional, que em vida respondia pelo nome de Francisco Chinjeca, destacado ao serviço do Porto de Luanda, de 52 anos, viu a vida ser interrompida na sua residência com dois disparos de arma de fogo por marginais durante o assalto à mão armada, na madrugada de terça-feira, 1 de março, no bairro Paraíso, zona do 1º de maio, município de Cacuaco, em Luanda. Eles quando vieram começaram a bater o portão. Então mais tarde o mano disse não, apagam as lâmpadas, a mão se guardasse, encontramos aqui na sala. Aí mesmo ficamos, começaram já a bater, a bater mais tarde. Eu já não vi mais nada, só escutei já o tiro. Eu disse, oh meu Deus, esse tiro o pai está onde? Comecei já a procurar. Aí ué, assim que eu saí, encontrei já, ele se encostou no portão. Eu lhe tirei no portão, mano, 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 me olhou um bocado, eu pensei que estava em vida, afinal a vida já se foi. Aí mesmo os bandidos ainda não tinham ido. Quando me viram eu a gritar, agora assaltaram, foram, deram mais dois tiros. E eles, a atenção deles era mesmo para matar. Porque outro estava falando, não ué, devemos matar, a nossa missão aqui é matar. Outro estava falando, não, nós não viemos aqui só para matar. Também viemos aqui para roubar, porque essa casa tem, vai a imobília. Eu já vi tudo, eu já vi plai, já vi mesa, já vi arca, aí tem dinheiro. Epa, outro disse, ué, vamos matar o papoito. Era um sete, um estava posicionado por cima do teto, e um estava aqui na lateral, outro estava aqui, dois estavam no quintal, e outro é que estava vigiando a área. O fatídico incidente, não é o primeiro, e nem o nome paraíso, tem deixado estes populares sossegados. A indignação destes surge no não patrulhamento. Aqui, a palavra tranquilidade só existe no dicionário. Por favor, estamos a pedir ajuda. Estamos sufocados nesse bairro. Não temos policiamento, não temos quadra, e se tiveres a sofrer um assalto, ligares para a polícia, só chegam no momento em que já se retiraram, e alegam dizer que não temos transporte. Essas quadras da MAPES é existente há bastante tempo, é muito longe do local onde nós vivemos. Só o que está acontecendo nessas mediações, a partir do 1º de maio até lá embaixo, é muita coisa. Você vê menino de nada, com faca, a pedir o que você tem, tem que dar, se você não dá, ele não tem nada a perder. Muitas armas na mão dos milhantes. O bandido que esteve lá em cima, andou com uma AK, com dois carregadores. Onde é que ele tirou isso? Onde é que... Aqui em Angola não tem loja que vende armas. Não tem loja que vende munições. Onde é que conseguem essas coisas todas? Para sacrificar a vida das pessoas. Um pai de família morreu desta forma? Aqui, normalmente, no paraíso, tem muita delinquência. Nós precisamos mesmo de esquadra aqui no nosso local, porque a esquadra que está aqui numa PES, é a pensão que está mesmo ali. E a polícia daqui não trabalha quase nada. Essa hora de manhã estão aqui a girar, a pedir censura e tal, ficam na maratona, começam a gastar com as bandidas daí. Isso não se faz. Este jovem proprietário desta residência viu-se obrigado a deixá-la por conta das ações dos homens do alheio. Construí a minha casa, não consigo viver, não durmo aqui, trabalho aqui e passo a noite em outro sítio, com a minha casa aqui. Por quê? Eles prendem os milhantes e soltam os milhantes. E dizem na população que quem soltou é o Ministério Público. Mas se o milhante foi com a arma do crime, foi apanhado em fragrante do crime, como é que ele volta? Nem um mês, nem duas semanas, está de novo na rua a cometer o mesmo crime que foi apanhado. Queremos saber o porquê. A polícia responde. Não seguiram o processo. Há o ministro do interior que resolve a situação policial. Entre em contato urgentemente com o comando municipal do Cacoaco para perguntar o que se passa. O porquê desses crimes dentro do paraíso e a polícia atrasa na ação da busca dos milhantes. Por quê? Recentemente, neste bairro, um bebê de sete meses morreu após ter sido violada sexualmente por um homem de 24 anos, pelo que é urgente, atuação policial. E aí o o o o Legenda Adriana Zanotto